Portão Zip Sol Vá 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 Sim a sucesso do burro, mas o barulhinho que tá estourado Vavapu, vavapu, vavapu Você tá na dança no Vapu Vavapu, vavapu Ela fica no cima, meu peito com baixo Vavapu, vavapu, vavapu Você tá na dança no Vapu Vavapu, vavapu Olha lá, olha lá, hein Eu adoro esse suzinho, rapaz Suzinho Vapu, Vapu, Vapu É tão bom É burrocha quebrada, entendestes? Entendestes? É assim, assim, assim Essa nocinha é o sucesso do burro, mas o barulhinho que tá estourado Vavapu, vavapu, vavapu Você tá na dança no Vapu Vavapu, vavapu Ela fica no cima, meu peito com baixo Vavapu, vavapu Você tá na dança no Vapu Vavapu, vavapu Essa nocinha é o sucesso do burro, mas o barulhinho que tá estourado Vavapu, vavapu Você tá na dança no Vapu Vavapu, vavapu Ela fica no cima, meu peito com baixo É assim, é assim, é assim, como é que é? Portão Ziton, o Moral dos Paridões E vá, 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 vá Você tá na dança do vá, 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 vá É o fim de cabocinho e meu fico baixou Vá, vá, pum, vá, pum, vá, pum, vá, pum Você tá na dançada, vá, pum, vá, pum, vá, pum E cê no laço é quebrada, rapaz Tocando uns paredão aí, toca aí, toca aí, esfixo É baixaria pura, rapaz Oi? Olha o telefone, quem quiser que eu tenha contato com a gente aqui É 759-8155-2662 Portãozito e som, o mural dos palidões Vamos embora, assim, assim, assim É espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, pra três ela senta Espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Eu, tu, nós pega ela Chegou o leozinho, um pedador de perereca Sapeca, pepeca, divide na panela Tu senta com força com o menino aqui do paredão Eu, tu, nós pega ela Chegou o leozinho, um pedador de perereca Sapeca, pepeca, divide na panela Tu senta com força com o menino aqui do paredão É a banda dos palidões agora, rapaz É bolacha quebrada Homem, vamos nessa, vamos nessa É a bolacha quebrada, entendece? Entendece? Espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, pra três ela senta E mami tão espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, 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 vai Eu, tu, nós pega ela Chegou o leozinho, um pedador de perereca Sapeca, pepeca, divide na panela Tu senta com força com o menino aqui do paredão Eu, tu, nós pega ela Chegou o leozinho, um pedador de perereca Sapeca, pepeca, divide na panela Tu senta com força com o menino aqui do paredão Eu sou um verdadeiro predador de perereca Chegou o leozinho, um pedador de perereca Não dá água aí, menino É bolacha quebrada, rapaz Não dá bolacha também pra comer Pega logo Rapaz, o número do contato é 759-8155-2662 L Produções Eu vou contar a história pra vocês Uma aranha que foi parar na minha cama Eu matei ela no pau Tenho que dar uns paulada nela Porque ela, ela, ela tá muito cabeluda Olha, que negócio feita de escrama A bicha toda aberta É assim que... Olha só minha vizinha Tá ficando muito estranha Agora ela tá criando uma danada de uma aranha Ela é preta e cabeluda Vem aqui só desgama Ontem à noite ela fugiu E foi parar na minha cama Ela é preta e cabeluda Vem aqui só desgama Ontem à noite ela fugiu E foi parar na minha cama Eu disse Tacalipamela Tacalipamela Vou pegar a sua aranha E vou tacalipamela 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 Eu vou pegar a sua aranha E vou meter pra... Tacalipamela 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 Eu vou pegar a sua aranha E vou tacalipamela 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 Eu vou pegar a sua aranha E vou tacalipamela Olha só minha vizinha Tá ficando muito estranha Agora ela tá criando uma danada de uma aranha Ela é preta e cabeluda Ela é preta e cabeluda Vem aqui só desgama Ontem à noite ela fugiu E foi parar na minha cama Ela é preta e cabeluda Vem aqui só desgama Ontem à noite ela fugiu E vou pegar a sua aranha E vou pegar a sua aranha Tacalipamela Tacalipamela Eu vou pegar a sua aranha E vou tacalipamela 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 Eu vou pegar a sua aranha E vou tacalipamela 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 Taca, taca Vai, vai Eu disse Tacalipamela Tacalipamela Taca, taca, taca O Tão Jipe e Som O mural dos palidões Eu vou pegar sua aranha e vou tacar-lhe-panela Eu vou pegar sua aranha e vou tacar-lhe-panela Taca-lhe-pau, taca, taca-lhe-pau Vai, taca-lhe-pau, vai, taca-lhe-pau Taca-lhe-pau, taca-lhe-pau, taca-lhe-pau É bolacha quebrada, entendestes? Entendestes? Portão Gipson, o mural dos paridões Avisa aí pras mulherada que o cachorrão chegou Avisa aí pras mulherada que o cachorrão chegou E pra ficar com os meninos, ela pedem por favor E pra ficar com os meninos, ela pedem por favor E quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam E quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela vira a bunda Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles Vira a bunda, vira a bunda Vira aqui, vira aqui Vira a bunda Ela vira logo a bunda pra quando a gente ver a gente nós, né? Avisa aí pras mulherada que o cachorrão chegou Avisa aí pras mulherada que o cachorrão chegou E pra ficar com os meninos, ela pedem por favor E pra ficar com os meninos, ela pedem por favor E quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela vira a bunda Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Olha lá, como é que é, como é que é? Vira a bunda, vira a bunda, vira aqui, vira aqui, vira a bunda Vira a bunda, vira a bunda, vira aqui, vira a bunda Vira a bunda, vira a bunda, vira aqui, vira aqui, vira a bunda, vira aqui, vira aqui, vira a bunda, vira aqui, 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 vira aqui É bulação quebrada Ah, eita Eita, vamos nessa Daqui é sempre levanta, rapaz Um abraço aí pra todos os paredões aí do Brasil Aqui é bulação quebrada, rapaz É assim mesmo, aqui é a Vera, meu irmão É a Vera, é a Vera É assim, é assim, é assim Olha, se liga no swing, hoje eu acordei doidão Tô virado na sorra, hoje aumenta essa pressão Portãozinho de som, o mural dos paredões É bulação quebrada, hoje eu não me perdi perdão Quando chego no baile, as novinhas se assanham Quando chego no baile, as novinhas se assanham É um tal, é um tal, e se te levanta É um tal, é um tal, e se te levanta Quando chego no baile, as novinhas se assanham Quando chego no baile, as novinhas se assanham É um tal, é um tal, e se te levanta É um tal, é um tal, e se te levanta Eu disse, senta, levanta Senta, levanta Senta, 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 senta Eu disse, senta, levanta Eu disse, senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Olha lá esse menino Olha se liga no swing, hoje eu me acordei doidão Tô virado na zorra, hoje aumenta essa opressão Levou é da virota, tô dentro, não saio não Levou é da virota, hoje não vai ter perdão Quando chego no baile, as novinhas se assanham Quando chego no baile, as novinhas se assanham É um tal, é um tal, e se te levanta É um tal, é um tal, e se te levanta Quando chego no baile, as novinhas se assanham Quando chego no baile, as novinhas se assanham É um tal, é um tal, e se te levanta Olha lá, senta, 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 senta Eu disse senta, levanta, senta, levanta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Senta, levanta, senta, levanta Como é que é mamãe? Como é que é? Como é? Portão Zip e Sol Eu disse senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta Eu disse senta, levanta, senta Olha o sonho, jegue, toca direito Alô, Bruno Massa, alô, Caló Oliveira Obrigado, carozinho, música linda, rapaz Vamos nessa, vamos trabalhar pra não dar pra pagar É a gulacha quebrada, rapaz É a música explodida Eu voltei, hein? Eu tô soltando de novo, rapaz, eu sou todinho de você É, 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 todinho, todinho mesmo É a gulacha quebrada, rapaz, não entenderam? A banda agora é Eu voltei pra putaria de novo Ser solteiro é mais gostoso E isso eu já projei Agora é só ilusão, casamento nunca vai ser bom Então bate a bunda no chão, vai ficando com a bunda no chão Bate com a bunda no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu disse, bate com a bunda no chão, vai ficando com a bunda no chão Bate com a bunda no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu voltei pra culparia de novo Ser solteiro é mais gostoso E isso eu já provei Namorar é só ilusão Casamento nunca vai ser bom Eu bate a bunda no chão Vai ficando com a bunda no chão Bate com a bunda no chão, no chão, no chão Eu disse, bate com a bunda no chão Vai ficando com a bunda no chão No chão, no chão, no chão Eu disse, bate com a bunda no chão Vai ficando com a bunda no chão Por causa de visão Eita, eu gosto de ver essas mulheres todas, rapaz Mulher loura, morena, morena, loura As branquinhas também, rapaz Tantas bundas no chão, principalmente pra reitar, rapaz É a vilaça quebrada, rapaz Rapaz, rapaz, fecha a boca aí Isso, ó o swing, eita, eita Ó o telefone, botado, é 759 É 9, 8, 1, 5, 5, 2, 6, 6, 2 L Produções Olha, rapaz, tem um amigo meu aqui Portão Sintição, o mural dos paredões Porque se ele te ver, ele pega e te puxa de ponte Ele come mesmo, é lobisão É assim, ó, vou contar a história, ó, como é que é Cuida do mulher, fique na sua casa Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra mata Preste atenção, escute com seu homem Não vá pro escuro, por causa do lobisomem Cuida do mulher, fique na sua casa Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra mata Preste atenção, escute bem seu homem Não vá pro escuro, por causa do lobisomem Não vá pro escuro, por causa do lobisomem Te pega, te puxa, te come Te pega, te puxa, te come Olha, te pega, te puxa, te come Te pega, te pega, te come Te come, te come, te come Olha, te pega, te puxa, te come Te pega, te puxa, te come Te pega, olha o lobisomem Cuida do mulher, fique na sua casa Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra mata Preste atenção, escute bem seu homem Não vá pro escuro, por causa do lobisomem Eu disse Cuida do mulher, fique na sua casa Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra mata Preste atenção, escute bem seu homem Cuida do mulher, por causa do lobisomem Porque se ele tiver Olha, te pega, te puxa, te come 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 Te come, te come, te come, te come Olha, te pega, te puxa, te come Te pega, te puxa, te come Te pega, te pega, te pega Como é que é? Olha, te pega, te puxa, te come Te pega, te puxa, te come Porçãozita e sol Te pega, te puxa, te come Te come, te come, te come Olha, te pega, te puxa, te come Te pega, te puxa, te come Te pega Olha lá, esse menino Ei, deu sol Ó, tá, tá isso, rapaz, ó Aê, rapaz É, ele proa o som, rapaz Pra contar essas bandinhas, rapaz É, sete, cinco, nove, oito, um, cinco, cinco, dois, meia, meia, dois É, ele proa o som, eis, ei, um, um É, bolacha quebrada, entendestes? Entendestes? Eu disse, parará, 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 virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse, parará, parará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Mas eu não dei ideia nela, ela que deu ideia em mim Portão, cinti som, o mural dos barinões Tá procurando baixaria, o Leozinho tá aqui Tá procurando baixaria, o Leozinho tá aqui Eu disse, parará, 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 virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse, parará, parará, virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse paranará, paranará, virei o teu cunhado e tô coisando a tua irmã Disse paranará, paranará, virei o teu cunhado rapaz Eita, olha se liga aí meu parceiro irmão que eu vou falar Olha não fica revoltado sua irmã que quis me dar Eu disse paranará, paranará, virei o teu cunhado e tô coisando a tua irmã Eu disse paranará, paranará, virei o teu cunhado Eu disse paranará, paranará, virei o teu cunhado e tô coisando a tua irmã Eu disse paranará, virei o teu cunhado Eita, que bom, rapaz Fica na sua, rapaz, fica na sua Sua irmã que tá em cima de mim, não tem culpa não, rapaz Ela que me tava coisando, olhando pra mim, molinando Eu não fiz nada Mas eu não dei ideia nela, ela que deu ideia em mim Não dei ideia nela, ela que deu ideia em mim Tá procurando bacharia, o Leozinho tá aqui Tá procurando bacharia, o Leozinho tá aqui E eu disse, pá-ná-ná-ná, pá-ná-ná-ná Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã E eu disse, pá-ná-ná-ná, pá-ná-ná-ná Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Eu disse, pá-ná-ná-ná, pá-ná-ná-ná Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Portãozinho de Som, o mural dos paridões Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata E se você passar, o leozinho pega Vem, 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 vem Novinha sarrando na minha perna Vem, vem, vem Novinha sarrando na minha perna Vem, vem, vem Novinha sarrando na minha perna Vou sentar aqui, deixa aqui Que pina e fica torta Não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui Que pina e fica torta Não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, pega Não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui Que pina e fica torta Não venha reclamando que eu sei que você gosta Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata O leozinho pega, novinha sarrando na minha perna Novinha sarrando na minha perna Porque é um zip-sol Novinha sarrando na minha perna, você tá aqui, deixa aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, pega aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Eita Eita rapaz, eu ganhei um presente bom rapaz, dois presentes rapaz Uma jeguinha e uma cadela rapaz, mas o negócio tá complicado demais, tá me dando de cabeça Portão, cita e som, o mural dos paridões A minha irmã me deu uma jega, você não pode imaginar Toda vez que eu chego em casa, ela só fica no sofá No sofá, não quero ela Já sei o que vou fazer Vou passar a mão na jega e vou pedir pra ela Desce, jenga 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 Olha lá Rapaz que lindo presente rapaz Agora eu vou contar do outro lindo presente na cadela agora Que lindo rapaz, eu gosto muito Mas se eu ganhar uma cadela, você não vai acreditar Cada vez que eu chego em casa, ela só fica no sofá No sofá não quero ela, já sei o que vou fazer Vou passar a mão na cadela e vou pedir pra fazer Descadela, 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 descadela Vai, 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 eu disse descadela, 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 descadela Portão, sinto e sol Agora chega, joguinha, joguinha Eu disse desce e chega, 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 desce e chega Eu disse desce e chega, desce e chega, desce e chega Bota a mão no paredão, faz a baixaria rapaz É com a gente mesmo rapaz, baixaria é com a gente mesmo É bolacha quebrada, rapaz Alô, mano, Brasil Aquele abraço, meu filho Aquele abraço aí Eita, xi, rapaz É bolacha quebrada, esse menino Opa, eita